E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Falei que isso é um gênio, não arruma nada, realmente, é um gênio forte com uma rima fraca. Ei, só que meu mano aqui é dois, eu desci pro play e espanquei um playboy, ei, não meu mano sabe que eu sou chutebalde, esquece o play, o cut é underground. Demorou parceiro, só que você tá com um rei na barriga, cê espanca um boy sim, mas foi nas antigas, agora é bom cê chega calmo respirando, não tem mais boy pra bater que a favela tá dominando. E também sei da sua caminhada que você tá há muito tempo, também sei que cê é foda, só que no final de tudo, meu mano, eu tô fazendo isso daqui pra abrir minha mente. Eu sei que você é foda e eu te respeito, por isso cê respeita, tamo encasala a sua frente, tô querendo fazer rima, mano, aqui na disciplina, por isso que eu fiz aqui com respeito. Pois toda vez, meu mano, eu fiz isso, verso verdadeiro, só querendo abrir o peito, eu posso tá nervosa, mano, verso e prosa, só que no final de tudo a rima é oreca. Eu escrevi letrada de pequena, então fazer rima é igual andar de bicicleta, meu filho, sem problema, cê sabe que eu travo e destravo na rima, só que no final de tudo é só respiração. Manter a calma tem uma disciplina, só que você não entende que na partida você que suspira, toma cuidado, a Levins que respira, e se ela respira, ela não é a mira. Então respira, que o prado é um tiro de bazuca, porque no verso e prosa cê falou que tá nervosa, mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar, cê tá ligado, minha parceira aqui, eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora, mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar, e foi fazendo o que eu tinha que fazer, e foi falando o que eu tinha que falar, e foi batendo em quem eu tinha que bater, e foi apanhando o que eu tinha que apanhar, e foi fazendo o que eu tinha que fazer, e quando o Zé Povinho veio criticar, eu levantei a mão e mandei se foder. A batida vai além, só que as vezes na sua maenta que vai te fazer refém, sem ser bacão nos carinhão, bate também, então respeita que história a gente também tem. Respeita que respeita pra quem tem, eu abaixo a cabeça pra quem manda bem, mas tá ligado que o bagulho é no garranjo, só trombo quem é mandar bem no rio, então só abaixo pra ver seu gancho. Ei, na verdade mano, não é gancho, na batida você se prepara, não é gancho, que eu não gosto de vir atacar por baixo, se a Levinsky rima é direto, soco na cara. Sabe, eu tô no instrumental, não quer atacar por baixo, então melhor subir um degrau, porque eu vou te mostrar que eu faço free, não tem como chegar, eu tô no topo, eu desci pra saber cair. Tudo bem, aqui na disciplina, não tem problema mano, que na batida ensina, sabe por que é na disciplina, eu vou descer aos 10 graus, pra chegar aqui no nível da sua rima. Tá vendo, por isso que você tá se atrasando, você quer ser igual eu e tá se rebaixando, faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorando. Eu quero ver. Ei! Vou! Vou! Tentado disso aqui, voltei aqui pra te bater, é que você tá comigo, olha o que quer que eu vou fazer de é a fete, mano? Vamo ajudar aqui pra te dizer de que eu estar amando, não poderia vir, se você tem seu quarto e você, é! Percebeu que agora eu tenho a casca Você quer fazer, mas não consegue Mano, vê que é pragmática Você quer fazer, só que não dá Bebete, mas essa é a minha tática Você te para pra pensar Te mandou de dois a zero, é a matemática Pra bater em dois, que ficou fácil Ok, percebeu que agora eu tô no pot Ei, olha só o estilo do Magri O primeiro a se bater comigo Logo, cheio de rock Firmeza é Zulu Nós já começa, cê tirou hipopais Que controvérsia, cê na resposta ou na tag Se cê buscar, sem ideia Cê sabe como é, só sente o back Incluso não sinta a alcadeia Se quer ser o Lion, então fica tranquilão e calma Só duas, né? Ainda esperem cê terminar Pra você ter mais quatro versos E eu te quebrar na onde eu pise É meu universo Só pra você entender, cê se atrapalha Isso é pra relevar os coro que eu te entregava Eu tô no Largo da Batalha Aê! Dá um mil grazes! Aê, caralho! Vamo, porra, vamo! O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mil uma vez E nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo Que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza essa é a parada Não foi no Largo Mas Pirituba é minha quebrada Só pra você ter mais um milagre Só pra você entender, cê agora é cê em casa E nada por milagre Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vi pago e te tirar Cê acha que cê é bola? Não tem nem como negar Me ganhou numa final Com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você entender, cê mais um gol E a sua vez Só pra você entender E agora nós mais um gol E naquele dia eu prestigiei o pocket show Até porque você já se entreta Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela Aê! O cara falou de outras batalhas De outros dias Isso que eles trouxem Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou Eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você tem que se encontrar desfocado E não vê o problema que tá na tua frente Aê! 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 Eu tô no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou te explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Aê! Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela Lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Joga e vai Vem pra cima Que cê sabe que rima Já dispara pra sua cara Porque não tem como Você vem atacando Falando as paradas Que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que cê troca Com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles De qualquer jeito Falou que ataco Falou que ataco Mano Sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo Esse baque parceiro Eu nem te ataque ainda Joga de jovem Por isso que se rebaça Joga de jovem Que eu sou jovem É que já toca Eu passando mais uma marcha Sei que cê é jovem Só tipo 19 Mas mano Minha tia futece Vem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rima Quem domina é os 30 Tá ligado Que nós mesmo é mandando Faz o bom que é Com o mandamento E quando eu rimo Cê fica em choque E pergunta mano Fala 300 Fala choque Fala choque Mano Sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro Que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os 30 Quem vai dominar é as 30 Do meu peito Ele é prago Mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo E calmo Zoando você Porque é desnecessário Por isso cê vem achando Que é bom Que essas suas ideias Zoando melada Meu parceiro O peito tá comigo Suazinho A cena Tira lá da tia Então Pega o peito Gato Que se faz a rima louca Magrão tá de peito Gato Tá fudido Que hoje é soba Sabe que Tudo bem Eu vou começar Porque eu perdi o empobar Vou fazer acontecer Já perdi o empobar Eu já perdi batalha Eu já perdi tempo Mas não perco pra você Sabe como é que vou fazer acontecer Na rima parceiro Eu vou além Ai meu Deus Pede pra ele tirar o faro ímpar Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também Parceiro Que agora tudo afagando É de doente Tem algum cara Atacando minha dúvida Esquecendo meu oponente Que tá aqui na tua frente Contra a mim Você quer falar De perder Mas tu é honrado Quando o monstro chega aí Fala de perder A batalha eu nunca aperto Porque ganho aprendizado Meu parceiro aqui Eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde Porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno É o que passou com o professor Eu vou contar pra você Que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo Minha rima Não tô vendo o oponente Que tá na minha frente Se eu pôr vendo ele bem Só que eu enxergo ele por cima Você tá comendo sabido Que eu vou brincar Todo dia Eu já chego aqui Fazendo o verso Sempre na improvisada Por isso que agora Eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro Na minha frente Você não é nada Por isso que Você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi Não esquece Que quem muito fala Não faz nada E eu também não fala muito Até agora Eu sei que quem fala muito Nunca faz nada Pra ligar do meu parceiro Que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente O prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente Que eu falo tudo Calma E a peraça Continua Canta Meu parceiro Você não é nada Quer falar de mente Eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata Nessa batalha Quando faz uma rima falha Por isso eu vira refém Você pode até me matar Nessa batalha Não esquece Que eu voto mais forte Se eu não é que vai Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado Eu vou matar E eu vou ter que incinerar Com autoestima Ele meio falando Que ele tá na minha mente Sem maldade Toma cuidado Que eu sou da rua A mente do prado É o campo minado Vida no canto errado Que tu volta sem a sua Mesmo sendo o primeiro Ele bate Depois eu te bato Vai agora parceiro De rimar você Bota um marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando E tá mandando salve Virou apresentador de televisão Vamos Fica ligado Que eu te bato E não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá No programa do ratinho Posso até ir lá no programa Mas os cara manda improviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar Pra fazer o programa Pelos quebrada Você sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha Eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar Novo programa Domingo Um conversa com o Magrão Lá é de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa a minha placa Anota a placa que eu passei por cima Tá ligado que eu vou fazendo De improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias seguintes Eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra Não deixar de passadela A beijade passa dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final? A final já é a final, eu tô na linha de chegada Você não entendeu, porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou Você tava indo no mínimo com o rei na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida E agora eu vou mostrar pra você, tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão, mas namora meu irmão Já perdi o interesse, porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Você nunca me mentiu, eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista, hoje o ouro tá no meu peito Demorou parceiro, mas você tá ligado que você falou Que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo com desinfetante Aí você fala o que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui, é falso Ou vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passa o desinfetante Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu parabrisa O vento leva você O vento leva eu Então tá bom, então tá bom É esquisito, vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê falou que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a Roma Falei sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império dentro de Roma Quem achando que é o par Fica de boa, eu não sei se eles já não pude Me fazer a vida e te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão do meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar cê começa de novo Eu não sei se eles já não entendem Dizendo que reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, nós te atende A hora legal, esse é seu empenho Juta com o Nel Igual ela se pergunta Como perder pro magão de 2 a 0 Não me desculpe, não entende Só quero mais tempo é no peito É essa fora que eu escrevo 100% na mancha cabeça Não quero chegar que nem nessa casa Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, vai, acabou e passa A hora legal, vai, acabou e passa